Um beijo pra todos vocês, Metrópolis PF em um concurso super maravilhoso da Marta Medeiros. Cinco incríveis, uma moda totalmente brasileira. Beijo! Metrópolis 10, um super beijo. A gente está aqui fazendo um chute de um distrito da Marta Medeiros. Vamos ver um pouquinho o que ele vai mostrar. E eu estou fazendo vista de Marta Medeiros. Obrigado! Beijo! E aí, coisa linda, as joias. Por que você não colocou uma choker também? É, então eu tinha em casa, a gente já colocou o anel. Eu peguei isso aí, mano. Coisa linda, Miranda Castro, marcando presença aí, né Miranda? Sim, com a nossa celebridade maior do Brasil. Essa beldade. Essa beldade. Essa beldade. Essa beldade, essa beldade, essa beldade. Essa beldade, grande no tamanho e no talento também. Muito gentil, agradecida. Vou pegar mais uma vez os brincos aqui. Fiz o diamante. Muito bonito mesmo. O anel também, diamantes. Tá bem que eu fiz a unha da sol. Você não gosta, né, de diamantes, né? Nada, não gosto, não, não gosto. Nada, muito mais. E eu não tenho anelas que eu sou pedrona, né? Sério, pezinha. Quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo Ficar na cidade Se me vê contrariado Isso, isso é lindo. Quer dizer, eu sou de recepção que eu consegui aqui. Eu tô com os atletas que vocês vão ouvir. E aí E aí E aí E aí